A CIDADE NO BRASIL Cabe sua voz aqui para me avisar Para me dizer que está bem Quando nem tudo está tão bem Para me mostrar que eu não preciso Ver a luz do sol pra ver sorrisos Para me guiar, fazer, mudar Sentir o que eu nunca mais senti Para me mostrar as coisas que nem mesmo eu sabia Que ainda estavam aqui Quando você se esquecer Lembra que essa voz só veio Te dizer para se lembrar Que eu não vou deixar Ninguém aqui Te magoar Outra vez Outra vez E quando se dissolve pelo ar Eu tento segurar nas minhas mãos Aquilo que sobrou já foi desfeito O que era essencial já não me faz efeito De todos os segredos que eu guardei Eu te escondi Então vem Pra não perder o que eu não tinha Mas que nunca deixou de ser meu Eu não preciso ter certeza das coisas Pra ir atrás delas Eu não preciso olhar para os lados Pra saber que eu não estou só Aliás Todo esse barulho me faz dormir Muito bem Não adianta sonhar e não se mexer Não adianta gritar se você não sabe dizer Nunca pode ser cedo demais pra insistir Pelo contrário Deve ser sempre tarde demais Quando você se esquecer Lembra que essa voz só veio te dizer Para se lembrar que eu não vou deixar Ninguém aqui te magoa Outra vez Outra vez Da mesma maneira que eu fiz Todas as vezes que eu penso E não vejo Uma resposta que me mostre a razão Somos impulso Somos medo e desejo Mais uma voz no meio da multidão E eu permaneço atrás do desconhecido O improvável é o meu melhor amigo Pra quem tem nada a pouco já me interessa Amor, lembranças ou uma boa conversa Estarei aqui Em qualquer lugar Todos somos um só Isso bastará para derrubar quem não merece a condição Ver que toda glória sempre vem da escuridão Seguirei em frente nesse martígem de rir Não desisti de ser mais feliz Fiz da ti Intenso, humano, propenso Ainda estamos tão longe do fim Apego, amparo A vida é tão rara Para perdermos o final Para perdermos o final Para perdermos Para derrubar quem não merece a condição Ver que toda glória sempre vem da escuridão Sei que irei em frente nesse martígem de rir Não desisti de ser mais feliz Já tava na hora De recomeçar Pra cruzar o mundo é preciso navegar Por cada momento Que eu já vivi Não importa o tempo que passou Ainda está Aqui em toda parte eu sei que posso sentir Eu não preciso ver para enxergar o que eu vi Andei todo esse tempo procurando o que eu não sabia achar Em cada história um motivo, luta e razão Eu transformei a minha trajetória em canção Pra registrar que não existe sonho senão a ambição Então aponta para a vida e vai E faz do teu caminho o teu escudo Pra cada curva que se derrapar É a descoberta de um novo mundo Então aponta para a vida e vai Então aponta para a vida e vai Que o horizonte é muito pouco pra dizer Onde ir e parar Pra cada escolha em cada momento Pedaço de terra rajada de vento As coisas que eu não vejo são mais fáceis de se enxergar As mãos calejadas As mãos calejadas, batalhas de fogo Confronto direto entre o velho e o novo Os fortes só são fortes, pois não sabem o que irão enfrentar Então aponta para a vida e vai Então aponta para a vida e vai E faz do teu caminho o teu escudo Pra cada curva que se derrapar É a descoberta de um novo mundo Então aponta para a vida e vai Que o horizonte é muito pouco pra dizer Eu não vou te parar As mãos cando 48 As mãos cando 48 2 7 3 2 Matanhasмы Deim question E as premieres Eu já caí todas as vezes, eu sei o que ia me levantar esses meus fracassos Onde todos me olham, todos me julgam, mas ninguém entende Ninguém sabe do que eu sou capaz As baterias que já devem As pessoas que já peguem Todos me olham, todos me olham Mas eu, eu estou aqui Aonde a fé me levar Aonde a fé me levar Eu não vejo, mas sei que esse mundo ainda está lá Eu sou o Colombo 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 O que aconteceu, o que me tornei Olha a minha volta e a vida parece tão diferente Do que aquele garoto queria E ainda ecoa na minha mente Eu sei não vou mudar, eu sei não vou fingir Todas essas pessoas não me dizem nada Uma contradição que eu tenho a insistir O peso do passado me mantém atado E esse rio do vazio que move é um rio que eu não sei navegar Mas é certo um dia virar alegria Que eu não sei esperar E eu não sei esperar Quase dez anos já se passaram E eu novamente aqui Tudo parece tão diferente do que eu já vi Todas essas lembranças que eu carrego comigo Foi preciso estar morto pra querer estar vivo E não mais desistir E eu não quero fugir Entre ruas lutadas e pessoas vazias Fazendo da verdade minha melhor mentira Para me distrair Pra não ter que sentir Eu sei não vou mudar Eu sei não vou mudar Eu sei não vou fingir Todas essas pessoas não me dizem nada Numa contradição que eu tenho a insistir O peso do passado me mantém atado E esse rio do vazio que move é um rio que eu não sei navegar Mas é certo um dia virar alegria Que eu não sei esperar E eu não sei esperar E eu não sei esperar E eu não sei esperar 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 Eu tava tão bem, já fazia tempo Em que eu não tinha mais razão Pra querer largar de vez da solidão Que me acompanhava em cada passo que eu leio E ela sempre me levou pra casa vazia Tirei tudo que lembrava você E agora eu canto por aí dizendo eu sou Que eu sou forte demais Sei que nunca mais será de novo Do jeito que eu sei que um dia foi Fecho as portas pro que ainda é novo Mas mantive a aberta que você deixou Presente em algum lugar que não sei onde Para que ninguém possa achar Tudo que eu fingi estar tão longe Está no mesmo lugar Eu tava tão bem Que era bobagem Me arrepender das noites que E eu usei outras pessoas pra tentar Te manter afastada Mas como sempre aconteceu Você é bem mais forte do que eu Sei que nunca mais será de novo Do jeito que eu sei que um dia foi Fecho as portas pro que ainda é novo Fecho as portas pro que ainda é novo Mas mantive a aberta que você deixou Presente em algum lugar que eu não sei onde Para que ninguém possa achar Tudo que eu fingi estar tão longe Está no mesmo lugar Você acompanhe esseaved-são Agora eu faço por aqui No turismo Subscribe para que eu tenha prisoners Não me humbledora Se inscreva no canal Música Sei que nunca mais será de novo Do jeito que eu sei que um dia foi Fecho as portas porque ainda é novo Mas mantive a aberta que você deixou Preso em algum lugar que eu não sei onde Para que ninguém possa achar Tudo que eu pensei estar tão longe Está no mesmo lugar No mesmo lugar No mesmo lugar Aqui Eu ouço vozes vindas desse apartamento e acho tão normal E o que fazer quando o que resta pra você é pouco ou não faz mal Um bom emprego Não sente medo De quem lhe passa E acha graça De ver o quanto você se perdeu Dentro daquilo que achava ser Melhor Tudo que eu tinha pra perder Eu sei de cor Mas ninguém vai dizer Como eu devo agir Eu volto em silêncio enquanto vou seguir As coisas que eu guardei Eu não deixei pra trás Mas simplesmente resolvi que para mim agora tanto faz Eu me despeço sem saber aonde vou chegar Eu me despeço procurando o que eu não sei achar Vejo imagens de um passado que eu luto para esquecer Como a reprise de um filme que só passa na minha TV Todos os dias Eles diziam As mesmas coisas E eu já sabia Que era hora de seguir em frente E não deixar o céu cair Em mim Não tente me entender Ou me julgar assim Mas ninguém vai dizer Como eu devo agir Eu volto em silêncio enquanto vou seguir As coisas que eu guardei Eu não deixei pra trás Mas simplesmente resolvi que para mim agora tanto faz E eu me despeço sem saber aonde vou chegar Eu despeço procurando o que eu não sei achar Eu despeço sem saber Eu não deixei pra trás Mas simplesmente resolvi que para mim agora tanto faz E eu me despeço sem saber aonde vou chegar Me despeço procurando o que eu não sei achar Eu me despeço sem saber aonde vou chegar Me despeço porque sei que aqui não é o meu lugar Cada passo dado é uma escolha que você tem que fazer Se eu não tenho mais certeza eu fecho os olhos pra não me perder Das mentiras e intrigas eu procuro uma saída que passa a me elevar Cadê sua voz aqui para me avisar Para me dizer que isso também Quando nem tudo está tão bem Para me mostrar que eu não preciso Ver a luz do sol pra ver sorrisos Para me guiar, fazer mudar Sentir o que eu nunca mais senti Para me mostrar as coisas que nem mesmo eu sabia que ainda estavam aqui Quando você se esquecer Lembra que essa voz só veio te dizer Para se lembrar que eu não vou deixar Ninguém aqui te magoar Outra vez Outra vez E quando se dissolve pelo ar Eu tento segurar nas minhas mãos Aquilo que sobrou do que era feito O que era essencial já não me faz efeito De todos os segredos que eu guardei De todos os segredos que eu guardei Eu te escondi Também Pra não perder o que eu não tinha Mas que nunca deixou de ser meu Quando você se esquecer Quando você se esquecer Lembra que essa voz só veio te dizer Para se lembrar que eu não vou deixar Ninguém aqui se magoar Outra vez Outra vez Da mesma maneira que eu fiz Outra vez Outra vez